Tirar o gostou das prévias, certo? E de palanço a mais, então a gente vai lançar as prévias aí Mais uma nota Sabe aquela monete amarela que eu tava querendo? Agora eu tenho, agora eu tenho Tudo no meu esforço, talento e desempenho Agora eu tenho, chega de passar veneno Sabe aquela em um azul que eu tava querendo? Agora eu tenho, agora eu tenho Tudo no meu esforço, talento e desempenho Agora eu tenho, chega de passar veneno Antes pra ter algo nós usava o revólver Hoje eu uso um microfone, a minha firma tá forte Hoje tem carro, moto, tem motor pra acelerar As mina que me amelhava, hoje elas é melhor E agora siga assim, correndo de pós, se cadê Simpatia que não cola, só quero o de verdade Eu tô correndo atrás e sempre querendo mais O que era o meu sonho, hoje se tornou Rindai E desacreditou e agora vê nós assim Nem se nunca existir, olha pra mim e vê que eu consegui Tô com os cordão de ouro, era o postário cheio de dinheiro Me lembro da minha inflação, que eu disse aos meus parceiros Um dia eu terei minha mãe, procurar uma casa pra morar Eu tive fé em Deus, muito ativo e sonhar E hoje tem variedade, tem até pra escolher De R1, AX, 1, AX, 3, A, B, N, A, K, N, A, T, T Sabe aquela monete amarelo que eu tava querendo Agora eu tenho, agora eu tenho Foto no meu esforço, talento e desempenho Agora eu tenho, chega de passar veneno Agora eu tenho, chega de passar veneno